E salve, salve, queridos amigos do canal RUPS, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim até aqui, Electrics, pra falar de... não foi de monociclo, hoje eu vim falar de bike elétrica, vim falar da Coswheel T16, que é uma bike muito, muito legal, já começa pelo porte dela aqui. Eu vou dizer pra vocês, T16, por quê? Spoilerzinho no começo do vídeo, sim, é uma bike Aro 16, um pouco menor do que as Coswheel que eu venho mostrando, que costumam ser Aro 20, mas vou falar pra você que... não, não vou falar nada, não. Quer saber? Acompanha o vídeo aí e vamos lá. E pra começar a falar de ficha técnica, eu vou fazer como eu gosto, que é falando sobre o motor dela. Ela usa aqui, ó, motor hub, brushless, desses que ficam no centro do cubo da roda traseira. Esse motor, então, é um motor de 500 watts, com um desempenho muito bom mesmo, muito real o desempenho desse motor. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei surpreso, por quê? A marca fala que ela chega ali próximo dos 50 km por hora, mas ela passa legal disso no reto, na ladeira ela vai até os 60, tranquilamente, e na subida ela teve um desempenho que pra mim surpreendeu, que foi ali levando na casa dos 45, 47, sem nenhuma dor de cabeça. Ela funciona com o sistema de aceleração com meio punho na mão direita, mas também com o sistema de pedal assistido. Tanto um quanto o outro, você tem ali o ajuste de modo de condução, que vai do 1 ao 5, onde no 1 você tem a velocidade reduzida ali, na casa dos 15 km por hora e torque também reduzido, no 2 um pouquinho mais, 3 um pouquinho mais, 4 e por consequência, o 5, velocidade e torque liberados. Agora, vou falar pra vocês, essa bike tem mais um recurso muito legal que, na parte traseira, ela tem também um câmbio Shimano com 7 marchas, e aí entra um detalhe que é diferente do que eu já apresentei aqui até então. Ela tem ali a primeira catraca, a catraca do que seria a marcha 1, uma catraca muito maior, que ela serve basicamente como se fosse uma marcha reduzida, porque essa bike, além de ter um porte menor, que é muito aconselhável pra pessoas com um porte menor mesmo, quem tem ali abaixo de 1,70m vai se sentir super confortável, mas também é aconselhada pro uso do cargo, de uma bike cargo. Ela tem alguns opcionais, inclusive, que auxiliam nesse tipo de função, mas esse é o opcional que eu acho que é o grande destaque com relação à parte de desempenho, de potência, de torque, de força. Ela tem essa primeira marcha reduzida e é coisa que a gente não costuma ver. Bom, vamos falar agora sobre a bateria dela. Ela usa a bateria de lítio, que funciona a 48 volts com 15 amperes de capacidade. Dessa forma, ela é capaz de te entregar uma autonomia que gira ali em torno dos 50 km de distância, o que tá muito bom, até porque é uma bateria removível, então ela fica aqui, vou chegar mais perto da bike pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui na parte traseira? Você tem aqui o acesso à bateria, que você tranca ela por chave, tá vendo? E deixa ela aí segura na bike, que inclusive fica super bem incorporada ao design da bike. Essa bateria fica aí, inclusa aí no corpo da bike. Ela conta com o carregador bivolt, que consegue fazer o carregamento dessa bateria em torno de 6 horas. E aí você pode fazer o carregamento, tanto aí na bike, como se for mais conveniente pra você levar pro seu apartamento, pro seu escritório, ter mais de uma bateria. Bom, e vamos lá pras rodas então. Essa bike, como eu falei no começo do vídeo, usa rodas de aro 16 com pneu 4.0. É aquele pneu fat que consegue te transmitir tanto uma ótima dirigibilidade, boa tração ali nos terrenos, com esse pneu que é meio híbrido, tá vendo? Ele tem uns cravinhos, né? Que funciona legal numa terra, numa grama, uma coisa assim. Também vai muito bem no asfalto. Agora, outra coisa que fica ali nas rodas e que tem de diferencial dessa bike, é que ela tem freios a disco, sim, na roda dianteira e na roda traseira, mas esses freios hidráulicos e freios de uma ótima qualidade que te transmitem boa qualidade de frenagem mesmo, tanto do ponto de vista de maciez como eficiência. Então, se você precisar, ela estanca no freio e para, sem dúvida. Ainda sobre os freios, vale lembrar de que, por ser uma bike com a proposta de atender aquela história de ser cargo, esses discos de freio são hiperdimensionados. Então, não só eles são maiores do que o comum, se você olhar ali a relação deles com o tamanho de roda, eles são um disco bem grande, mas também a espessura do disco é bem grande para aguentar, caso você esteja levando peso, uma freada um pouco mais dura. Bom, vamos começar a falar então do quadro dessa bike. Ela usa um design de quadro muito parecido com as bikes da família Coswheel. também usa o quadro em liga de alumínio, o que ela tem um peso total em torno de 26 kg e uma capacidade de carga de até 150 kg, o que é muito bom. Ela tem também amortecedor no garfo dianteiro, um amortecedor muito bom, muito efetivo e amortecedor ali central, aquele sistema de ProLink com amortecedor e mola. E eu vou falar para vocês, o amortecimento dessa bike torna ela muito, muito gostosa de pilotar de verdade. Eu fui gravar ali na Paulista, onde tem umas rampinhas que descem, quando você está na ciclofaixa você vai passar pela faixa de pedestre. Aquela rampinha que desce e sobe, eu consegui testar esse funcionamento do amortecedor de forma bem efetiva e vou te dizer, muito conforto, muita estabilidade com esse sistema de amortecimento. Ainda sobre o quadro, eu queria destacar mais três coisas. A primeira delas é, na parte da frente, essa bike tem o encaixe para um suporte, onde você pode vir a querer colocar uma cestinha ou até uma bandeja, alguma forma de você levar carga na parte dianteira. No corpo, então, ali bem no meio, ela tem uma cesta, a gente pode dizer mesmo, feita com uma grelha em ferro, que dá para levar itens menores, mas itens pesados sem nenhum problema. E na parte traseira também você encontra um bagageiro, que também você pode amarrar ali os itens que te forem importantes. Então, é uma bike bem versátil do ponto de vista, tanto de ser confortável ao usuário, como também muito boa para você levar os seus itens do dia a dia ou até fazer algum trabalho. com relação a itens de iluminação. ela tem aqui na parte dianteira o farol com aquela luz diurna e também controle de farol ligado e desligado, todos em LED. Na parte traseira também lanterna com luz de freio em LED, bem como ela tem piscas, sinalizadores para um lado e para o outro, também em LED. Quanto aos itens de guidão, do lado esquerdo a gente tem o freio dianteiro, temos aqui o controle de liga e desliga das setas para um lado e para o outro, buzina, e temos aqui o painelzinho de operação dela, onde você tem o botão liga e desliga de fato, power, tem aqui o mais e o menos, que é para você fazer os ajustes de modo de condução, temos aqui o liga e desliga dos faróis e aqui o botão de informação para definir quais informações você vai querer no painel da bike. Do lado direito então a gente tem o acelerador aqui de meio punho, temos o liga e desliga por chave, que mantém a bike segura, mesmo quando você deixa ela parada em algum lugar, você tem aqui o controle de chave, além do painelzinho ali do liga e desliga, e também a trocadora, a seletora de câmbio. Já no meio do guidão você encontra então um painel com boa visibilidade ali das informações, fica super bem posicionado, num tamanho bom, informações de velocidade, qual é o nível de assistência que você está usando e ali, como eu disse, aqui ele está dando a informação de total, parcial e velocidade máxima atingida desde a última vez que você ligou a bike. Bom, e para terminar então galera, eu vou falar de mais alguns itens que essa bike tem e também te passar algumas impressões minhas sobre ela. Para começar eu vou falar sobre os paralamas, ela tem paralamas tanto na roda dianteira como traseira, bem ajustadinhos a roda e paralamas que são assim bem fixos, não são aqueles paralamas cheios de pleque pleque não. Outra coisa legal, ela tem o pezinho de estacionamento posicionado na parte traseira da bike, o que dá uma ótima fixação, uma ótima sustentação em qualquer terreno que você pare ela, então parou, pôs o pezinho, ela fica super bem estacionadinha. Eu queria dar um destaque para uma coisa que, ah, pô, o que você está falando isso? É uma coisa meio normal, toda bike tem, mas a Coswheel tem aí esses modelos que tem esse banco, que é um banco mais compridão, tá vendo? E o fato dele ser assim ajuda com que pessoas mais altas, por exemplo, eu tenho 1,81m de altura e quando eu vim andar nessa bike, eu achei que ela podia ser pequena para mim. No entanto, quando eu sento um pouco mais para trás no banco, eu tenho um bom ajuste dos guidões, então fica numa distância boa para eu conduzir e também a questão do pedal fica mais distante para não forçar muito os joelhos. Agora, vou lembrar vocês que é uma bike elétrica, então toda vez que você for sair para você não dar aquela pedalada que pode vir a forçar seu joelho, dá uma aceleradinha e depois pedala com bastante tranquilidade. Vou falar de mais um item que é, ela tem ali o protetor do câmbio, que é uma coisa muito legal do ponto de vista de você pensar em manutenção, essa bike está protegendo a si próprio com aquele protetor de câmbio. E para terminar, galera, vou dizer para vocês que muita gente olha para essa bike e acha que, ah não, ela tem um porte pequeno. E realmente ela tem, a gente chegou até a fazer um teste aqui, convidamos o Iris que trabalha aqui na Electrics, que tem 1,67m, para fazer o teste de montada na T16, como você está vendo aí, e também na CT20. Aí você consegue reparar o quanto a bike tem de diferença de altura para aquelas pessoas de porte menor. No entanto, se você tem um porte um pouco maior, eu, por exemplo, tenho 1,81m de altura, você não vai se sentir desconfortável, porque como eu falei, com o banco um pouco mais para trás e com a potência que essa bike tem, que realmente tem de motor, você não vai sofrer nenhum desconforto para andar com ela. Vou te dizer que eu, eu, pessoalmente, até preferi a condução da T16 do que das irmãs mais velhas com aro maior. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um modelo novo de bike e também a pensar numa proposta de bike com aro menor, que acaba sendo mais arisca, mais ágil no trânsito, mais leve, mais fácil de guardar, muito aconselhável aquelas pessoas que gostam do design, mas tem porte menor. Aqui eles já tiveram algumas mulheres que vieram interessadas na CT20, na T20 e que acharam um pouco alto. Então, agora aqui na T16 tem uma ótima opção, beleza? Então, eu vou ficando por aqui pedindo para que você deixe os comentários do que achou da bike e do que achou do vídeo, pedindo que você vá ali no botãozinho, valeu demais, colabore com esse canal que te ajuda a conhecer mais sobre a mobilidade elétrica, quem sabe até vire membro e até a próxima, um abraço de coração, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho